Boa noite a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Temos quórum de cinco diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 15ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria do Anel de 2020. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aqui aos trabalhos. Temos um único item na pauta. Solicito ao secretário-geral que anuncie o item a ser julgado. Item 1, boa noite inicialmente. Item 1, processo 48.500.6119.2020.33. Pedido de medida cautelar, interposto pela Light Service de Eletricidade SA, com vistas a afastar a consequência definida no 5º termo aditivo ao contrato de concessão nº 1, de 1996, diretora e relatora Elisa Bastosilvo, diretor e relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores diretores, muito boa noite. Quando da solicitação de vista do processo acautelatório que a doutora Elisa trouxe para o colegiado a definição e a concessão da medida cautelar, que a priori afasta as consequências das cláusulas econômicas do contrato da Light, até a definição da CP, que versa sobre as questões, os efeitos da pandemia no tocante aos reequilíbrios, ali naquele momento eu tive por bem, para fundamentar o meu pedido de vista, as questões relacionadas à fumaça do bom direito e o perigo da demora. Esses dias nos fez refletir sobre o ponto acautelatório que a doutora Elisa trouxe para o colegiado e tivemos contato também com a diretoria da Light para conversarmos sobre o pedido que, ora, estava sendo deliberado naquele colegiado. E aqui eu trago uma reflexão para os senhores e vou trazer uma fala que já foi muito trazida aqui para o nosso colegiado. Em alguns momentos a gente acaba evoluindo no raciocínio, sobretudo no tocante, algumas reflexões que a gente já ponderou aqui nesse colegiado. E, ultimamente, também já falei isso aqui hoje, nós recebemos o input aí na análise do nosso peer review no tocante às análises técnicas e o que esse colegiado tem como missão. Então, em que pese ter as minhas convicções jurídicas no tocante ao perigo da demora e à fumaça do bom direito, e também por saber que a nossa próxima reunião ordinária ocorrerá em 19 de janeiro e que poderá trazer prejuízos à concessionária, eu trago, senhores diretores, e eu vou dizer aqui com toda franqueza e tenho humildade para isso, eu evoluí a entender que a doutora Elisa traz os fundamentos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, em que pese contrariar alguns conceitos que eu tenho, mas a razão e a finalidade que a doutora Elisa traz, elas estão muito bem amparadas no processo. Hoje eu tive uma oportunidade de conversar bastante com o doutor Luiz Eduardo, da Procuradoria, e trago o assunto apenas para dar continuidade na votação e acompanho o voto da relatora. Perfeito. Então, o diretor Efraim apresenta seu voto vistas acompanhando o voto da relatora. Então, vamos reabrir aqui a votação. Doutor Elvio, só por uma questão formal, como reabrimos a votação, o senhor tem todo o direito de proferir novo voto. Eu mantenho o voto anterior. Doutora Elisa é a relatora, doutor Efraim acompanhou a relatora, doutor Sandoval. Eu também acompanho a proposta de voto da eminente relatora, doutora Elisa Bastos. Eu também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito da aprovimenta o pedido de medida cautelar interposto pela LAIT, com vistas a afastar a consequência definida no quinto termo aditivo ao contrato de concessão 196 até o fechamento da consulta pública 35-2020. Bom, senhores diretores, esse era o único processo escrito na pauta, portanto, agradeço a todos que nos acompanham até agora, desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a 15ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Obrigado. 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 Obrigado.